Pinturas mais antigas do mundo foram feitas por neandertais, não por humanos. Neandertais também foram os primeiros a se preocupar com... locação empresarial? Aí você me diz, é? Mas é isso mesmo. Desde aquela época, havia preocupação de defender o local onde se produziam e consumiam bens. Como veremos a seguir, o empresário, apesar de usar meios um pouco mais elaborados do que paus e pedras, tem uma preocupação especial em proteger o lugar em que exerce sua atividade. E se você quer saber todos os detalhes para abrir sua loja naquele ponto desejado ou conseguir mantê-la onde está atualmente, curte e se inscreve no nosso canal enquanto toca a vinheta. A locação empresarial é o aluguel de um imóvel para fins comerciais por um empresário, quando ele não possui sede própria e acha mais vantajoso alugar um ponto do que comprá-lo. Esse tipo de locação tem algumas diferenças em relação àquela locação tradicional de imóveis residenciais, tanto para o locador quanto em relação ao locatário. A primeira é bastante óbvia, né? Você não irá morar no imóvel alugado. Na verdade, para que se aplique os privilégios das locações empresariais, é necessário que a finalidade da locação seja a prática de uma atividade econômica, seja ela comercial, industrial ou de uma profissão liberal, como a medicina e, no nosso caso, a advocacia. As demais se referem ao direito de inerência ao ponto, a ação renovatória e a exceção de retomada, além das garantias e da rescisão. Não entendeu nada do juridiquês, não é mesmo? Mas fica aqui mais um pouquinho que você vai sair daqui especialista no assunto. Inclusive, pode roubar meu emprego. Para não deixar o juridiquês igual ao inglês do Joel Santana, vamos começar falando do direito de inerência ao ponto. Esse direito concede ao locatário a garantia de permanecer no local em que exerce as atividades, mesmo a contragosto de seu locador. Mas para que isso ocorra, é necessário que se observe algumas regras, tais como contrato escrito e com prazo determinado, prazo mínimo do contrato ou soma dos contratos anteriores de 5 anos ininterruptos, apesar dos tribunais estarem aceitando pequenos espaços temporais entre um pacto e outro. Agora, atenção! Destes 5 anos, os últimos 3 devem ser na mesma atividade econômica. Então, não vai dar certo para você se você tiver mudado de mês em mês o que a sua empresa fazia, né? Para você, a quem esse direito busca proteger? Aos empresários locatários ou aos consumidores? Se você respondeu empresários, você... Errou! Porém, se você respondeu consumidores, você... Também errou! O que eu não? O fato é que defender a permanência dos empresários em seus pontos protege tanto quem compra, pois já sabe onde ir para conseguir o que quer, pelo preço que quer e na qualidade que quer, quanto quem vende, pois torna o empresário conhecido na região, facilitando a conquista de uma clientela. Sabia, não? Se você chegou até aqui, já deve estar se perguntando... Ô, direito massa esse aí, né? Mas como que eu faço para ele ser cumprido? Não é preciso muita mágica. Na realidade, basta que, diante da recusa do locador em renovar o contrato e durante o penúltimo semestre do contrato de aluguel, você busca o Poder Judiciário com uma ação renovatória de aluguel. Além dos requisitos mencionados anteriormente, o pedido deve estar instruído com as provas do artigo 71 da Lei 8.245, de 1991, que são, em resumo, prova do exato cumprimento do contrato em curso, prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia, indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação, indicação do fiador, prova de que o fiador do contrato, ou que o substituiu na renovação, aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se ele for casado, claro. Prova, quando for o caso, de secessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. Mas cuidado, porque neste caso existe uma regra clara. A regra é clara. Deve ser proposta a ação no período entre um ano e seis meses do fim do contrato. Caso se perca esse prazo, o locador poderá negociar seu local preferido com outros empresários. Para nos manter nas transmissões de futebol, vale a pergunta. E nos casos de sublocação? Pode isso, Arnaldo! Bem, quando o empresário locatário subloca parcialmente o ponto a um inquilino também empresário, caberá tanto a este inquilino quanto àqueles empresários acionarem o judiciário para defenderem, respectivamente, as suas parcelas do imóvel. Mas como assim, Davi? Por exemplo, se num dado imóvel de dois andares, o locatário subloca o segundo andar a um outro empresário e continua exercendo suas atividades no primeiro. O sublocatário, esse que ficou no segundo andar, deve acionar a justiça para manter-se no segundo piso, enquanto o locatário defenderá sua permanência no primeiro. Quando a sublocação for integral, por outro lado, apenas o sublocatário deverá propor ação renovatória de aluguel, demonstrando os requisitos que a gente citou anteriormente. Lembra? This is definitely gonna be my spot. Mas vem cá, nessa história toda, o locador fica como? Caso ele negue a renovação ao seu inquilino e este acione a justiça dizendo que preencheu os requisitos do direito de inerência ao ponto, o proprietário do imóvel alugado poderá se defender, claro, demonstrando o não preenchimento dos requisitos a este direito. Empolgante! Na verdade, até mesmo se o locatário cumprir com todos os requisitos legais, o locador ainda poderá ter sucesso em sua defesa. Mas, para isso, ele deverá comprovar uma das seguintes situações. Que existe uma proposta melhor de um terceiro. Que a proposta de renovação não está adequada ao valor do imóvel. Que o ponto necessita de alguma reforma e isso por determinação do poder público. Que existe projeto de reforma do imóvel destinado a aumentar o seu valor. Ou, que a vontade do locador de ter aquele imóvel de volta se explica no uso próprio dele ou para que lá ele estabeleça o comércio de seu cônjuge, de seus ascendentes ou de seus descendentes. Terminamos! Contudo, como ensina a terceira lei de Newton, toda a ação tem uma reação. E ao alegar a exceção de retomada e conseguir que o contrato de locação não seja renovado, o locador, via de regra, deverá pagar uma indenização ao seu antigo inquilino pelos lucros que deixarão de existir lá, visto que ele perdeu seu cantinho especial. Entretanto, o proprietário do imóvel se libertará desse dever caso a não renovação tenha se dado por melhor proposta de um outro interessado ou tenha dado ao bem o destino alegado dentro de três meses. Por exemplo, caso o locador tenha negado a renovação em razão de reformas para valorizar o imóvel deixará de indenizar o antigo inquilino se iniciar as modificações em três meses. E para finalizar a nossa conversa, é importante falar também sobre a garantia e a rescisão do contrato de locação empresarial. Segundo a lei do inquilinato, o locador pode dizer uma, mas apenas uma das seguintes espécies de garantia. Calção em bens móveis ou imóveis ou até mesmo dinheiro ou fiança de fiador pessoa física ou de pessoa jurídica que exerça atividade seguradora. Já quanto à rescisão, o locador não pode, durante o exercício do contrato, exigir a restituição do imóvel. No entanto, o locatário, se assim preferir, pode rescindir o contrato arcando, contudo, com aquela multa pelo descumprimento. Essa multa deve ser proporcional ao tempo que restava de contrato. Ou seja, para deixar tudo no bom português, para você entender, se o contrato era de dois anos e o inquilino quer sair do bem após um ano apenas, a multa deve ser paga pela metade do valor acertado em contrato e não no valor cheio. Por hoje é só, pessoal. Mas gostou do vídeo? Quer ter acesso a vários conteúdos e tirar suas dúvidas sobre direito? Então, visite o site e siga as redes sociais da CHC Advocacia. É fraco. e agora eu posso já passar e passar a sua disposição.